Pessoal, vlog de notícias bem rapidinho pra vocês aqui porque temos novidades para o The Sims, principalmente é o seguinte No vídeo de hoje vou informar vocês, vou mostrar pra vocês o novo teaser trailer aí, mas amanhã que sai na verdade Do The Sims 4 Gatos e Cães, mostrando a novidade, a parte da clínica veterinária Amanhã tem trailer novo, quinta-feira tem live, então vou mostrar pra vocês tudo direitinho e vou explicar também O The Sims 4 para consoles está chegando também agora em novembro, gente, e com isso também teremos live streams Para mostrar aí como que está o jogo, então durante o vídeo eu vou passar as datas que já foram confirmadas pela Singuru Drake E também teremos no vídeo The Sims 4 Dia de Lavanderia, porque tem gatos e cães chegando agora Mas o resto já está sendo produzido também, tá gente? Então eu vou mostrar pra vocês aqui todos os objetos Que saiu uma imagem mostrando tudo e as últimas notícias que foram informadas pelo Singuru Greyhound Greyhound, sei lá como é que é o nome dele, mas bora iniciar o vídeo aqui, gente Já deixa seu like aí e se ainda não for inscrito, inscreva-se aqui para poder curtir mais coisas Vamos começar aqui, galera, pelo mais rápido, que a gente já pula essa parte de uma vez A Singuru Drake postou no Twitter dela que no dia 6 de novembro teremos a live stream do The Sims 4 para consoles Com o jogo base e no dia 13 de novembro teremos a live stream para consoles Mostrando um pouco das DLCs que serão Vampiros, Glamour Vintage e Vida na Cidade Vai vir bundle para vender também, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando Vou listar para vocês aí tudo também sobre o The Sims 4 para consoles Ah, e só lembrando que agora, gente, essa semana, dia 26, teremos live stream sobre o The Sims 4 Gatos e Cães sobre a clínica veterinária Caraca, é muita coisa, estou ficando até perdido aqui já Mas isso eu vou informar melhor vocês durante o vídeo ainda A outra notícia que temos, passando para vocês aqui bem rapidinho Vocês estão vendo aí o esboço lá de quando começou o The Sims 4 de lavanderia Que se chamava The Sims 4 Vida Ecológica ainda E um esboço mostrando os objetos, como que eles seriam, aquele que a gente votou Com isso, todos eles já foram modelados lá no jogo E agora todos estão prontos Vocês estão vendo aí a foto do lote mostrando todos eles Então comente aí o que você achou desses objetos Eu achei até que legal, tá galera? Queria ver mais de perto alguns outros ali Já saiu foto, dá para ver melhor, mas são mais antigas Essa foto aí está mostrando todos que envolvi Então a gente consegue ver ali a máquina de lavar Alguns tapetes, a gente consegue ver o varal, porta, janela Tem um outro grupinho ali também que são três tapetes juntos Que a gente consegue mudar as cores deles ali Sofá, né? E algumas outras coisinhas que tem ali Deixa nos comentários o que você achou Explicando direitinho a sua opinião aí, tá galera? Lembrando aqui, na esquerda, bem aqui embaixo Só uma observação para vocês, que eu estava lendo no Twitter do Singuru que postou Essa linha de tapetes do meio aí foi a vencedora Mas aí com isso eles resolveram fazer a linha de cima E a linha de baixo também como se fosse algo meio que extra, né? Nada demais, né gente? Nada que ia dar tanto trabalho assim Mas só para poder chamar a atenção Porque se a gente ver na outra foto A gente consegue ver o que foi votado mesmo É o modelo do meio Agora sim, vejam o que a maioria de vocês querem assistir aqui, tá? Lembrando pessoal, no final do vídeo Deixa o seu comentário sobre as suas expectativas O que você espera ver amanhã da clínica veterinária E também falando aí o que você acha que vai vir O que você acha que não vai vir Porque eu tenho um pouquinho de medo quanto a tudo isso Olhando aqui o teaser, é bem rápido Só mostra assim ali, analisando gato e mais nada Ele fala, seja um veterinário Comande uma clínica e cuide dos cachorros e gatos E ali no final ele mostra uma clínica ali Que deve ser a clínica que vai vir pronta com o jogo Eu achei bem bonitinho o desenho da clínica tudo Achei bem legalzinho O trailer sai amanhã dia 24 E eu vou fazer vlog de notícias aqui no canal Informando vocês, tá galera? Mas eu não sei Eu tô um pouquinho com medo aí disso Porque eu acho que a parte da clínica veterinária Não vai tá tão legal assim Vai ser muito parecido com restaurante E as lojas Algo bem parecido assim Então, eu não sei Eu não tô muito empolgado Mas às vezes é bom Porque aí a gente consegue É, a gente não cria tantas expectativas E aí a gente não fica decepcionado Se funcionar do jeito que funciona Beleza, já tá legal Com certeza eu vou ter uma Não é que eu tô dizendo que isso é ruim Eu só queria, sei lá Que tivesse algum diferencial Que fosse bem mais legal que isso E uma outra curiosidade Olhando essa imagem aí Que a gente consegue ver a boca do gato Tadinha Com umas gosmas Com umas babas bem estranhas Não sei que doença é essa E uma outra que Dá a impressão que tá saindo Algumas coisas dentro da boca dele Mas eu não sei se é feito ali Eu não parei muito pra reparar Comente aí o que vocês acham que é isso Porque eu achei bem curioso Achei bem engraçado Amanhã sai esse teaser, tá pessoal? Então lembrando aqui pra vocês É, se você não está acompanhando Lá no meu Instagram Que é Arroba Desenerdizado A contagem regressiva aqui do canal Para o lançamento Corre lá e me segue E vamos acompanhar, gente Que tá chegando, tá? Se você não é um inscrito do canal Ainda se inscreva Ou sei lá Se você já é um inscrito Mas não está vendo Que eu estou postando vários vídeos Com várias informações Tem a playlist Que eu vou listar pra vocês aí agora Mostrando todos os vídeos aqui do canal Com informações Dessa expansão Que está chegando Dia 10 de novembro Então eu não vou repetir todos aqui Porque tem bastante coisa Então Dá uma olhada na playlist Se você ficar com dúvida Alguma coisa Entra lá no vídeo Que com certeza Eu estarei explicando pra vocês Por hoje é isso, tá gente? Saiu o vídeo De Planet Costa de manhã Então assistam lá Vai oferecer provavelmente Pra vocês aqui no final desse vídeo Vou ficando por aqui Volto também com mais vídeos Vídeo novo aqui todo dia E fui, gente!